Hoje vou abrir essa gostosura da Lacta, Chote, criando laços aqui, 80 gramas, chocolate no leite com amendoim, aqui, alto teor em açúcar e gordura saturada, vamos ver aqui atrás, aqui atrás tem aqui instruções nutricionais e etc. Eu vou abrir aqui com a tesourinha, pode ser que não dê para abrir com a mão essa aqui. Vou pegar aqui a badejinha, para a gente ver as mochinhas do amendoim, olha aqui, tudo aqui é amendoim, vou dar aqui uma quebradinha aqui, Vou dar aqui uma mordida Hummm, gostoso, dá um gosto de amendoim, um gosto de amendoim com chocolate, muito bom, é muito gostoso, vou pegar muitas pedais. Hummm, eu estou com a boca cheia. Hummm, hummm, estou me segurando para não comer mais. Hummm, hummm, que gostoso. Abrir, Chote, da Nacta, é uma verdadeira delícia. Hummm, está aqui na minha boca ainda, se derretendo, muito bom. Hummm, deixe o seu like, se inscreva no canal, E até o próximo vídeo. Eu vou dar mais uma mordida aqui, não me aguento. Hummm, Muito bom, muito bom. Hummm, 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 Hummm,